Oi gente, eu sou o Tails, tá ligado? Tá pego, eu tenho que abaixar esse microfone Eu tava vendo que parece que tá meio alto no último vídeo Depois eu faço isso, se eu lembrar Ban vs Deadpool Duelo de Titãs, tá bom? 7 minutos 7 minutos, velho, acho que desde o drop aí Não veio mais som dos 7 minutos, né? Só tava vendo o som do drop, né? Na verdade, eu acho Enfim, isso aqui é patrocínio do Gabriel Alves, tá bom? Obrigado, Gabriel, tamo junto Ele patrocina esse som aí pra não é ver Ban vs Deadpool, velho Deadpool, Deadpool eu já assisti o filme, muito top Muito foda Um dos melhores filmes pra mim aí de ação e comédia E o Ban O Ban é... É do Nanatsu, né? Nanatsu eu não assisti Nanatsu no Taizai Os 7PK, Os Capitais, eu nunca assisti aí Eu tô... É um dos alímpicos mais ansiosos pra assistir aí Pra alguns répsis que eu já vi E do Ban, mano O Ban eu sei que ele é... Acho que ele é imortal Né? Acho que ele é imortal E o de... Ah, eu não lembro qual que era o pecado dele Mas eu sei que ele é imortal Só lembro disso do Ban Eu não lembro qual que era o pecado dele lá Mas enfim, é isso Tá vendo aí o duelo de titãs, cara O duelo de titãs, hein? Duelo de rima, né, mano? Que nem o... O do Yondax Que eu vi aí recentemente Então vambora Partiu, bateu E é gol Deixa o like, se inscreve Ativa o sininho Deixa uma sugestão aí embaixo Entra no nosso grupo do Discord E vem pra live Play Tudo na descrição, tá bom? Ganância É, como falaram aqui no chat Verdade Percado da ganância, né? Por quê? Ah, enfim Gente, recomendo o rap aí Depois do Ban, tá? Eu ainda não sei a história do Ban Tá ligado? Por que que ele é o pecado da ganância? Percado da ganância Pelo de titãs Blanc Versus Dead Pulvar Querida, cheguei Vocês pediram, eu voltei Queridinho do replay Tá zoeira, eu sou o rei Corazinho retardado Que é meu adversário Visual mais apertado Que a psiloc Lá embaixo Que? Devita, puto, mataram Tua namorada Tava lá de camarote Mas não pôde fazer nada Seu madruga Da dica Pra esse problema A vingança nunca é plena Matar uma Não me lembra Ó Não, Cris Cala Elen Quem que é Elen? Os poderes do Wolverine Seu fracasso demente De original só tem o câncer E a mente deficiente Porque a pele é do Fred Você perde, não dou molestia Seu rosto parece um prato Preparado por o resto O pior é que é Dá nojo, dá aflição Quando vejo a cara do Deadpool, mano Caralho 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 Ai, caralho. Caralho. Oxi. Oxi, velho. Caralho, essa pegou fora. Eu lembro isso aí. Top, mano. Ah, caralho, mano. Duelo de titãs O que vocês acham que vinha ser isso aí? Eu já tenho meu ganhador, mano. Desculpa, mas... Siga a música. É antigo isso aqui, né? 2016, velho. Se você não é do tipo Que usa Facebook. Seis anos, mano. Tá ligado? Tamo junto. Até a próxima, nos 7 minutos. Caralho, essa finalzinha era top. Enfim, mano. Foda, mano. Ah, desculpa, velho. Mas o Deadpool ganhou, velho. Eu já vi os duelos do Deadpool com Homem-Aranha, tá ligado? Tipo... Pra mim os bagunção melhor nos 3, mano. E tipo, eu não sei. Não sei se é porque eu... Eu curto muito a vibe do Deadpool, tá ligado? Ele é meio doidão, mano. Ah, eu não sei. Não é porque eu não conheço o person... Lógico. Às vezes quando você conhece o personagem, dá um impacto a mais, né? Né? Porque às vezes você entende mais o bagulho e mais... Ah, mano. Essa vibe de zoeira do Deadpool, mano. Quando eles metem essa vibe de zoeira dele nos bagulho, pra mim não tem como, mano. É o que eu acho da hora, tá ligado? Essa zima pesada, essa vibe zoeira. Zoou bem também o Ban, tá ligado? O Ban zoou bem ele. Como é que é? Aquela parte lá, no dia da mulher lá, foi foda. A parte do dia da mulher foi foda. Enfim. Eu achei que o Deadpool ganhou, tá? Então deixa a sua opinião aí nos comentários, o que você achou, tá? Mas é isso. Eu quero conhecer o Ban ainda. Inclusive, me recomenda o react do Ban, mano. De rap do Ban. Eu acho que eu não vi nenhum rap dele ainda. Eu vi. Não, eu deve ter visto, na verdade. Mas foi muito tempo, né? Não tá um canal antigo aí. Eu já tinha visto alguns rap de Nanatsu. Mas eu não lembro. Eu não lembro de nada do Ban. Foi muito tempo. Eu nem conhecia de nada, nem de outros animes. Eu tava começando ainda no Ban, tá ligado? Eu não sei. Não faço a mínima ideia da história do Ban, tá ligado? Eu sei que ele é imortal. E agora... Aí me falaram aqui que é da ganância, né? Que é o pecado da ganância. Mas, enfim. É isso. Beleza? É nóis. Tamo junto. O Deadpool ganhou pra mim. E recomenda mais o Duel de Titãs também, tá? Se vocês gostarem desse tipo de conteúdo, recomenda mais, pô. É isso. Fechou. Até o próximo vídeo. Eu ia falar até a próxima live, né, mano? Enfim. Vai pra lá vir também, pô. Tchau.